Adivinha quem é? Achei! Adivinha quem é? Achei! Adivinha quem é? Adivinha quem é? Coisa gotosa! Ô meu Deus do céu! Ô meu Deus do céu! Adivinha quem é? Achou! 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 Ei! Cadê você? Cadê você? Achou! Eita! Achou! Que coisa mais gostosa gente! Achou! Ei! Vem papai! Vem papai! Vem! Vem! Vem papai! Vem! Vem! Você não quer... Ah não! Você quer engatear pro chão! Você não quer nem... Vem com papai não! Quer engatear pro chão! Aí você cai e como é que papai fica? Hã? Você não quer nem mais o colo do papai não? Quer engatear direto pro chão? Mete amor no ventilador! Calou! Eita! Meu Deus do céu! É isso mesmo! Galona! Não pode galona! Não pode galona! Não pode galona! Hum! Tchau!